Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu estou aqui na represa da minha cidade Aqui na represa de Monte Aparaziva Vamos ver o que vai sair hoje O sol está bem quente, vamos ver se vai sair algum tucanarema Traíro para estar mostrando para vocês, beleza? Convido você que está chegando agora no canal Não é inscrito, se inscreva no canal e deixa o like E comente o que você está achando, beleza? Bora pescar então, rapaziada Vou estar colocando uma isca de superfície aqui primeiro E se bater alguma coisa Já mostro para vocês, beleza? Vou bater uma isca aqui E aí Tchau 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 Mas peito, vai sair alguma coisa. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí